Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Mamãe está toda descabelada, sim! A gente levantou quase agora. Neném já tomou banho, né minha princesa? Bota de roupão, que gatinha! Ela vai tomar o leitinho dela agora, enquanto eu vou tomar banho. A gente vai à igreja passear, né filha? Né? Vou dar o leitinho dela e vou tomar banho pra me arrumar. Primeira vez da Clarinha na igreja. Vamos ver como ela vai se comportar lá, né bebê? Né minha princesa? Te amo! Quem é que consegue se maquiar com isso aqui, ó? Olha isso! Aqui em cima de mim, pegando tudo, fazendo bagunça. Olha, eu tentei fazer um gatinho, não consegui. Ela bateu no meu braço. borrou! O que que você passou na boca? O que que é isso? Olha! É batom? Olha! Ai gente, fogo a sair. O que que você quer? Batom! Você quer o que? Batom! Batom? Você já passou batom na boca? Você quer mais? Mais! Olha aqui então pra mamãe, pede. O que que você quer? É mais! Você quer o que, filha? Deixa eu pegar então, mamãe pega. Mamãe! Mamãe pega o batom. Ah! Gente! Olha! Passou batom até no olho! Misericórdia, Clarinha! Oi gente, tô pronta. Coloquei uma blusinha de pelinho, uma calça preta, jeans e um tênis. Clarinha também tá arrumada. Mas tava falando com uma amiga agora, gente, dá até desânimo de sair. Além da bagunça que você deixa em casa, o filho... É tanto trabalho que eu vou tirar batom dela, sabe? Ai! É tanta coisa que você precisa organizar, que você não pode esquecer. Porque é complicado. Mas vamos lá. Acho que vou levar uma calça reserva pra ela. É, vou levar uma calça reserva. Oi gente, estamos no carro. Nossa, eu tô com dor na coluna. Cadê minha piscelha? Manda beijo. Ai, que beijo gostoso. O que você tá comendo, filha? O que você tá comendo? Lalaça? Hum, que gostoso. É, você tá comendo lalaça? O que você tá comendo? Hum, que gostoso. O meu. Ai, gente. O meu. É seu. É seu, né, da mamãe não. Olha, é uma tour pra sair. Vou tomar energético aqui, ó. Tomar esse de melancia. Pra dar um gás, porque... Olha, é uma tour, né, bebê? Não. Não? O culto... A gente vai na... A gente vai na igreja... Lá em Alphaville, a Batista da Lagoinha. O culto começa às 11h30 da manhã. Tem culto às 9h e às 11h30. É, só que a gente tem que chegar lá um pouco mais cedo pra pegar lugar pra estacionar essas coisas. Então a gente tá indo agora. Vamos, bebê? Oi, gente. Cheguei aqui na igreja. Coloquei a Clarinha ali no kit. Por enquanto ela tá bem. Tô esperando a minha amiga chegar. Aí eu mostro pra vocês. Gente, tô aqui com a minha amiga Andréia. Olá! Eu vim a convite dela na igreja. Tá bem-vinda! Clarinha já tá ali no kit, eu já mostrei. Vamos aproveitar. Venham quando quiser. Sejam bem-vindos. E aí, ó, minha amiga, chegou, não, já tá no final do culto. Eu tô fazendo um minuto. Ah, tá, 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 tá. Cara de enchar, né? Gente, a gente chora muito. É, também. Não, mas é muito oelhinho. Gente, que calor. Acabou o culto, a Clarinha tá ali. E a minha princesa ficou boazinha lá, né? No Espaço Kids. Gente, a gente tá indo pra casa. Agora é 1h23. Tá muito quente. Oi, gente. Cheguei aqui na minha mãe. Tava mostrando aqui pra ela, ó. Oi, papai e mamãe. Hoje as crianças aprenderam sobre a parábola do semeador. E aí eles ganharam um copinho com... Ai, caiu. Com feijãozinho pra plantar. Depois eu vou plantar. Ela tá lá com a minha irmã no quarto. Não quis almoçar. Comeu dois bocadinhos só. E... Dar o remédio dela, que ela tá tossindo. Já almocei também. Tava com fome. Eu não comi nada. Só tomei o energético. E vou ver o que eu vou fazer. Agora a tarte. Oi, gente. Você piscou. Estou no shopping. Clarinha foi dar uma volta. Aí eu aproveitei. Vim aqui no shopping. Eu quero dar uma voltinha na Zara. Preciso passar na farmácia. Preciso fazer algumas coisas. Vamos ver o que tem de novidade lá. Já saí da Zara. Não achei nada lá. Eu vim atrás de um casaco, mas não tinha. Só tinha azul e eu quero verde. Agora eu tô indo pra farmácia. Mas eu acho que eu vou lá perto de casa mesmo. E eu tô com sede. Eu comprei uma água. Vou passar... Deixei no carro. Cheguei em casa. Tá tendo um encontro de... Acho que é encontro de carros antigos ali no parque. Tá assim de gente. A rua tem até trânsito. Não vai dar pra eu mostrar, não. Deixa eu ver se dá pra ir. Olha lá. Tá vendo aquele todo branco? Tá cheio de gente lá. Acho que agora tá acabando já. Mas tá lotado. Oi, gente. Ai, eu tô com uma dor no corpo. Gente, não sei o que aconteceu. Nossa, a minha coluna já tava zoada desde ontem. Mas agora à noite? Meu Deus. Eu não sei se vocês são assim. Mas, por exemplo, tô falando baixinho. Porque a Clarinha tá dormindo. Mas, por exemplo, quando você sua muito durante o dia, à noite eu sinto frio. Então, eu preciso sempre tomar o banho pra tirar o suor. Pra eu não ficar com frio à noite. Tipo, você vai pra uma balada, dança bastante, fica suada e eu não consigo deitar e dormir. Porque eu fico com frio. Tá parecendo isso, sabe? Eu até suei um pouco durante o dia porque tava calor lá na igreja. Mas, gente, eu já tomei banho. Tirei a maquiagem. E meu corpo tá doendo. Nossa, eu tô... Tomei o remédio agora pra coluna. Eu não sei, vou tomar... É, esse pra coluna é pra dor, né? Espero que essa... Essa dor no corpo passa. Porque tá muito estranho. Nossa. Mostrei pra vocês se eu tava fazendo um... Tava fazendo, não. Fiz um... Um purêzinho de batata doce. Vou feitar uma calabrezinha e vou comer. Esperar a Clarinha acordar. Acho que eu vou acordar ela pra ela não... Dormir até muito tarde. Porque senão ela vai demorar pra dormir à noite. E eu quero dormir cedo hoje. Ainda precisa arrumar a bolsa dela da escola. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixa um like. Beijo. Tchau. 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 Tchau.